Aplausos 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 Muito bem, muito bem, sobre o abismo voarei. O abismo, o abismo, o abismo, a paciência, os brotos cantam a canção e aplaudem. Se acercam de outro lado e se vai formando a ronda. Uma enfermera gritona e grita, uma estrela de rosto. Se arrimei de paredes, o abismo, aplaude correndo. O abismo, dizem que esta vez vamos adentro. Deja-me vir, por favor, acompáñame um pouquinho e, seguro, só dame a mano. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Apoio do sol, abismo, o abismo, o abismo, o abismo, Amém. 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 Amém.